Tá de boa, põe a toroa, tá de boa, põe a toroa Ai, 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 sou a princesinha do papai Ai, 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 sou a princesinha do papai Não sou fada, não sou bairro e não vou ficar calada Sou de brilho e purpurina, sou feliz, eu sou menina Tá de boa, põe a toroa, tá de boa, põe a toroa Ai, 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 sou a princesinha do papai Sou a princesinha do papai Vou brincar, ai, 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 vou dançar, ai, 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 vou dançar, ai, 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 ai Eu sou a princesinha do papai Sou a princesinha do papai Entra na modinha com as piquiticas Com o nosso it, todo mundo se agita Aqui o que importa é dançar com as piquiticas Ai, 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 sou a princesinha do papai Não sou fada, não sou bairro e não vou ficar calada Sou de brilho e purpurina, sou feliz, eu sou menina Tá de boa, põe a toroa, tá de boa, põe a toroa Ai, 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 sou a princesinha do papai Sou a princesinha do papai Vou brincar, ai, 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 vou cantar, ai, 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 vou dançar, ai, 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 porque eu sou a princesinha do papai Sou a princesinha do papai Entra na modinha com as piquiticas Com o nosso hit todo mundo se agita Aqui o que importa é dançar com as piquiticas Ai ai ai, ai ai, sou a princesinha do papai O que é dançar com as piquiticas